Bom, tudo bem, turma do sétimo ano, mais uma aula de matemática começa agora e entramos agora na parte de ângulos internos e externos de polígono, ou seja, todo polígono, ou seja, toda figura geométrica, por carteirística, ela tem aí ângulos que estão na parte de dentro e ângulos que estão na parte de fora, ou seja, ângulos internos, que é parte de dentro, e ângulos externos, que é parte de fora, tudo bem? Só para ilustrar aqui para vocês, antes de pensar em fazer essa leitura aqui com vocês, imagina esse polígono aqui, que é um pentágono que tem cinco lados, eu vou traçar aqui um segmento de retas dando continuidade a essa reta HC, tá? Então mais ou menos assim, ó, então tá reta, lógico, né? mais ou menos assim. Então, o que acontece? Esse segmento de reta que tá aqui, né? E opa, tá? Esse segmento de reta, vocês perceberam que internamente há um ângulo aqui no vértice G e há um ângulo aqui no vértice H. E, externamente, tem um complemento, né? Desse vértice aqui. E é isso que nós vamos discutir agora, essa parte de fora aqui, a parte externa do vértice. Então, tem tanto a parte interna do polígono quanto a parte externa do polígono, tá certo? Já é? Bom, e aqui é o seguinte, os lados do polígono qualquer também forma ângulos entre si, que eu acabei de falar. Chamamos de internos, ângulos que formam os dois lados consecutivos e que são, que estão situados na região interna do polígono. Chamamos de externos, ângulos formados entre si, ou seja, gente, acabei de explicar pra vocês em outras palavras. Em qualquer polígono, o ângulo interno e seu respectivo ângulo externo somam 180 graus, ou seja, são suplementares. Lembra da aula passada que nós falamos sobre a questão de suplementar e complementar? Então, quando ele fala que é suplementar, é que falta pra quanto? Pra 180 graus, tá aqui, ó. Pra 180 graus. E quando a gente virar a palavra complementar, a gente vai lembrar do ângulo de 90 graus. É quanto falta ali pro ângulo de 90. Tudo bem? Bom, aqui, ó, ele tá trazendo o seguinte, ângulos de polígono polígono regulares. Galera, só pra trazer ideia, o que que é um polígono regular? Um polígono regular é quando esse, um polígono são figuras geométricas, tá? E quando esses polígonos, eles, todos os seus lados são iguais, mesma medida. Olha lá, a imagem abaixo representa a pavimentação de um plano por meio do tipo de polígono. É necessário que um polígono apresente algumas características especiais para que cubra completamente o plano. Ó, então nós temos uma pavimentação e dentro lá dessa pavimentação, né, tem um formato de um polígono e é um hexágono, né? Por que um hexágono, galera? Porque tem seis lados, né? Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, ok? E aí, ele tá dizendo o seguinte, observe alguns polígonos que podem ser usados para pavimentação. Então, nós temos lá o caso de um retângulo, um triângulo, um hexágono, um losângulo e aí por diante. Tem muita coisa aí que a gente pode dar. E na pavimentação com hexágono, note que os ângulos em torno dos seus vértices somam 360 graus, ou seja, a volta completa, galerinha. Toda vez que eu penso nesses polígonos, a volta completa, né, no giro completo de uma circunferência, 360 graus. Polígonos que têm lados congruentes, o que que é congruente? Iguais. Então, polígonos que têm lados congruentes e ângulos congruentes são chamados de regular. Então, é isso que eu estou dizendo. Não é apenas os lados, mas também os ângulos. Por exemplo, um quadrado. Um quadrado, ele tem todos os seus lados iguais e os seus ângulos também iguais. Tá bom? E pra comprovar isso e pra certificar tudo isso, e só pra ter certeza que tudo que nós estamos falando faz sentido, se não é nenhuma lorota do produtor. Mas vamos agora brincar aqui. Princar não. Fazer aqui nada. Lembrando que não é algo muito difícil. Espero que vocês já tenham experimentado pra tentar fazer esse exercício. E agora é só conferir o que eu tentei fazer e com o que o professor vai explicar aqui. Bora lá. Questão 1. Utilizando um transferidor. E eu ensinei na minha última videoconferência, no Zoom, né? Expliquei pra vocês como que usa o transferidor. Utilizando o transferidor, determine as medidas dos ângulos internos e externos, indicando cada um dos polígonos e classifique-os em agudo, obtuso ou reto. Eita, professor, esqueci. Carará. Vem aqui, ó. Agudo. Agudo toda vez que um ângulo for menor que 90 graus. Obtuso. Toda vez que ele for maior que 90 graus. Tá certo? E reto. Quando ele for exatamente bater aquele ângulo de 90 graus. Tá certo? E normalmente os ângulos de 90 graus é aquele segmento perpendicular, né? Ele faz assim e tem uma empatradinha assim, ó. Tá certo? Então vem lá. Então, olhando pra essa nossa primeira figura aqui, nós vamos pensar na seguinte forma. Então, o ângulo A interno, né? É interno. Se colocarmos o transferidor aí, daqui, obviamente, o professor não vai conseguir colocar o transferidor aqui pra te mostrar. Mas eu espero que depois que o professor tenha mostrado, aliás, desde o quinto e do sexto ano, a gente já vem mostrando pra vocês como é o transferidor. E se alguém ainda não entendeu como é o transferidor, urgente, entre em contato com o professor aqui que o professor vai ajudar vocês, tá bom? Então, ó. Coloca o transferidor aqui, ó, com a ponta, com a ponta na origem aqui do transferidor. E vocês vão ver a abertura que deu aqui, ó. Tudo bem? Colocando a abertura que vocês vão encontrar aqui, vocês vão encontrar exatamente quantos graus? 58 graus. Certo? E a classificação pra isso, professor? Já que ele é menor que 90 graus, portanto, ele é agudo. Tá bom? Nossa, minha caneta aqui tá... E agora, olhando aqui o ângulo externo, que é o ângulo E, colocando aqui o transferidor aqui também, vocês vão encontrar um ângulo de... 122 graus. Tá certo? Percebam, ele passou de 90 graus. Se ele passou de 90 graus, ele não pode ser mais agudo. Então, portanto, ele é... Obitusou. Melhorou. Tá certo? Já é? Vamos olhar pro próximo aqui. Esse aqui nós temos um triângulo retângulo, é ou não é? Se colocarmos aqui o transferidor aqui, nós vamos perceber que aqui, gente, ó... Aqui é um segmento perpendicular. Por que perpendicular? Porque formou um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Se ele formou um ângulo de 90 graus, o nosso Azinho aqui, a gente vai colocar aqui, ó... 90 graus, que é a nossa classificação aqui, simplesmente, é reto. Opa aqui. E o E, lá fora, já que tem 90 de um lado, com certeza do outro lado também tem que ser 90, galerinha. Porque 90 mais 90 é 180, tá certo? Então, nós vamos colocar aqui também, tá? 90 graus. E a classificação, mesma coisa, tá? Certo. Fechou. Olhando aqui no nosso hexágono aqui, colocando o transferidor, olhando aqui esse ângulo interno aqui dentro, nós vamos encontrar um ângulo superior a 90 graus. Então, nós vamos encontrar aqui 120 graus. E se ele passou de 90 graus, portanto, ele é o... Tranquilo, né? E o ângulo E, ele está lá fora, externo, né? E já de olho aqui, já dá pra perceber que ele é inferior a 90 graus. É a mais. Se ele é inferior, então, portanto, ele é... Aqui a gente vai colocar a medida dele, vai dar 60 graus. Vamos fazer a medida. E a classificação dele é simplesmente... Agudo, tudo bem? Fácil, né, gente? Vamos lá pro último. Nós temos agora... Que figura é essa aí? Que figura que é essa? Hã? 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 Trapésio. Então, ó. Nós vamos colocar aqui. Eu não vou conseguir escrever lá em cima, mas essa medida vocês vão encontrar aqui a 115 graus. É a medida desse ângulo interno, tá? Então, a sua classificação é obtúvio, porque passou de 90. Vamos escrever aqui. Tá certo? E o ângulo E, que é o externo, possivelmente, ele é inferior a 90. Então, ele vai dar 65 graus. E ele vai ser agudo, tá? Pronto. Fácil, né? Só para usar o transferidor e para a gente deixar isso muito claro na nossa cabecinha. Aí, galera, nessa segunda questão, ele fala o seguinte, impinte e recorte os polígonos regulares do material de apoio em uma folha de papel retangular, crie uma composição de polígonos que pavimentem a superfície da folha. Galera, espero aí que vocês tenham feito e tirem foto, mandem aqui pro professor, vai ser super bacana, pra gente avaliar isso aí como ficou, tá certo? A terceira questão, cada ângulo externo de um octógono regular mede 45 graus. Olha, veja só, ele tá mostrando aqui, ó, quando ele fala cada área externa, ó, na parte de fora, hein, é 45 graus. É possível pavimentar o plano utilizando apenas esse tipo de polígono? Explique o seu raciocínio. De novo, é possível pavimentar esse plano utilizando apenas esse tipo de polígono? O que vocês acham? Dá ou não dá pra usar só esse tipo de polígono? Hum? Não é possível, gente. Não é possível. Eu vou explicar aqui o que tá escrito e eu vou explicar pra vocês verbalmente. Não é possível. Note que se cada ângulo externo do octógono regular mede 45 graus, então, cada ângulo interno desse polígono medirá 135 graus. E aí, por sua vez, então, o que acontece? Se a gente pensar aqui, o que ele tá querendo dizer? Pensa aqui comigo. Eu já vou escrever aqui, ó. Por que não é possível, né? Deixa eu só colocar aqui por que não é possível. Gente, se aqui é uma reta, aqui no ângulo externo eu tenho 45 graus, vocês concordam aqui quantos graus tem que ter na parte de dentro? Quanto falta pra 180? Então, a gente vai fazer aquela continha, né? 180 menos 45. Portanto, vai sobrar quanto? 100 e 35, é isso? Então, o arco dentro tem que dar 135 graus cada ângulo. E aí, a gente tá falando que é um octógono. Quantos ângulos internos o octógono tem? Você já sabe, mas se você não sabe, é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hum, tá andando? Bom, se eu tenho 8, é só você fazer aquela brincadeirinha. Então, 135 graus vezes 8 ângulos. Ou que é verdade isso? 8 vezes 5, 40. Só pra vocês terem entendido o que eu tô falando. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Só que 2. 8 vezes 1 é 8. Olha só. 1.080 graus. Concorda comigo que a gente tá falando de uma volta completa? Quantos graus a gente tem que ter? 360. Isso que eu tô querendo dizer. É impossível, né? Por sua vez, não é possível dividir por 360. Ou a gente pode simplesmente, aqui ó, 135 dividido por 360. Vai dar um número quebrado. Não vai ser um número decimal. Então, é simplesmente por isso. Então, não é possível. Tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí, que a gente tá falando de uma figura geométrica que não é compatível pelos ângulos internos de sua figura. Bora lá. Vamos pra próxima. Aqui, gente, nós estamos aqui com... Iniciando a parte do quê? Dos triângulos. Galera, triângulos não é nada novo. Mas tem as suas características, suas personalidades e a gente tem que ir com calma. Então, é o seguinte. Vamos só fazer uma leitura aqui rapidamente. Triângulos. Dois instrumentos bastante utilizados para desenhar polígulos são os esquadros. Todo mundo tem esquadros, né? Ah, professor, meu esquadro... Deixa eu dar um recadinho pra vocês. Eu já vi gente falando... Ah, professor, eu não fiz atividade porque o meu transferidor, a minha régua, o meu esquadro tá lá na escola. Galera, porque é um esquadro desse na lojinha. Dois cinquenta, três reais, não é possível, né? Pede pra mamãe, pro papai, comprar um desse aí. É até legal você ter um na escola e um aqui. Um na escola e um na sua casa, né? Não tem problema. É baratinho. Se não fosse uma coisa cara, o professor seria o primeiro a falar assim, não. Isso eu não preciso. Mas o esquadro, eu acho que são coisas que nunca é demais. Até porque se o da escola um dia quebrar, você tem o reserva, né? Fica a dica, né? Vamos lá. Então, o esquadro é esse aí, gente. É esse triângulo aí, né? Formando aí esse ângulo reto aí, pro jeito que nós estamos vendo aí. Né? E aí, na forma triangular, então, é esse esquadro de quarenta e cinco graus, né? E tem esquadro de sessenta graus. E aí, é importante, por exemplo, ter quarenta e cinco graus que eu vou falar. Usando o transferidor, mexe os ângulos internos de um triângulo, que você pode pegar o transferidor e qualquer símbolo desse caso, tá? Identifique qual deles é o de quarenta e cinco graus. Então, você também pode verificar utilizando um transferidor que a soma das medidas dos ângulos de cada um de cada esquadro é cento e oitenta graus. Essa é uma característica comum de todos os triângulos. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo em... Eu vou passar o negócio aqui, que é importante. Vou fazer o negócio aqui e vou fazer o negócio aqui. Galera, presta atenção. Essa é uma das frases mais importantes que vocês têm que entender. Nunca pode mais esquecer. A soma de todo e qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos, de novo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a cento e oitenta graus. Tá certo? Então, professor, você está me falando que tanto faz o triângulo, é o ângulo... Ah, eu tenho um ângulo interno aqui, eu tenho um ângulo interno aqui, eu tenho um ângulo interno aqui. A soma desses três ângulos, então, se eu vou chamar isso aqui de X, X e X, significa que X mais X mais o X tem que dar cento e oitenta graus. É verdade. Essa é uma verdade que não pode ser afetada de maneira alguma. Pode decorar isso. Fechou? Então, bora lá. Vamos só provar isso daí? Então, vamos fazer a primeira questão? A primeira questão fala o seguinte, utilizando seus conhecimentos sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo, determine a medida dos ângulos X em cada figura, sem usar os instrumentos de medição dos ângulos. Ou seja, o que ele quer dizer, professor? Que a gente pode usar o transferidor para nos auxiliar. Mas e se eu não tenho o meu transferidor? E agora eu não vou fazer a atividade. Errado. A matemática também tem outra maneira para você fazer a conta? Agora eu não tenho mais desculpa, hein? Agora você pode usar o nosso conhecimento. Qual é o nosso conhecimento mesmo? A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Vamos testar isso daqui? Então vamos testar. Então é o seguinte, é simples. Vamos na letra A que a gente está olhando aqui, né? O triângulo aqui, a gente tem um ângulo interno de 120 graus, a gente tem um outro ângulo de 31 graus e tem um X ali, que é o valor desconhecido, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a soma é 180? Então a gente vai fazer assim, ó, 180 graus, menos o 120 que já existe lá e menos o 31. Então é verdade que é 180, se eu devo 120 e devo 31, você vai dar, vai ficar devendo menos 151. Se eu tenho 180 e devo 151 graus, vocês vão ficar com 29 graus. Portanto, esse ângulo aqui, né, é de 29 graus. Só pra ter certeza, pegue lá o transferidor, coloque lá em cima e vá nessa aí pra ver se é 29 graus, né? Vocês vão ver que dá certo. Beleza? A letra B. Galera, a gente está em, de novo, três ângulos internos. Eu tenho aqui no primeiro ângulo 59,5 graus. O outro ângulo aqui da base é X, que é o desconhecido. E esse ângulo de cima é o reto. Professor, como assim, o reto? O reto. O que é o reto? 90 graus. Então você já sabe que é 90 graus. Mesma continha. 180 graus, né? Menos o 90, menos o 59,5. Tudo bem? Vamos pegar aqui 180. Se eu devo 90 e devo 59, então você vai dar 149,5. Se eu tenho 180 e devo 49, você vai sobrar 30,5 graus. Fechou? Simples assim. Pode medir. Tá bom, galerinha? É isso aí. A segunda questão, a gente pensa um pouquinho na próxima... Aliás, na próxima não. Isso aí é lição de casa pra vocês, tá? Isso aí eu quero ver vocês fazendo isso aí e vim mandando as fotos. Porque é um texto super legal e vocês vão ter que utilizar aí uns papelzinhos, umas folhas pra fazer um aviãozinho. Só que não é apenas uma brincadeira de avião. Vocês vão ter que utilizar o nosso conhecimento aprendido de hoje, que é a articulação dos nossos triângulos. Tudo bem? E vão seguir, vão ler, vão tentar e depois a gente tenta conversar isso aqui numa aula cultural. E aí, a indicação minha é a seguinte. É a construção de um triângulo com régua e com passo. Quem conseguir fazer, me manda a foto também que eu vou estar avaliando isso aí, tá bom? Se não conseguir, não tem problema. Depois o professor tem que explicar. Tá certo? E para casa, minha lição de casa é a seguinte. Página 36 e 37 tem que ser feita pra gente. Não tem muito segredo. Dá uma lidinha lá. O que o professor acabou de explicar aqui. Com certeza, acabou de capacitá-los pra fazer essas próximas páginas. É isso aí, galerinha. Se entendeu, maravilha. Se não entendeu, dê uma pausa. Volte o vídeo, tenta entender novamente. Se a dúvida persistir, anote a dúvida pra tirar a dúvida aqui pro professor. Entra em contato comigo, tá bom? É isso aí. Beijo no coração. Até a próxima aula.